O final que vai decidir, o campeão nacional André Sousa, Diogo, Caio Japa, Padil, Varela e Diaguinho, o banco, Gonçalo Portugal, são Eduardo Cardoso e Nuno. Nesta partida com o técnico Joel Rocha, o mundo sabe que está... Alguns dos grandes ausentes, viram. Rotação por parte dos jogadores do Benfica, Robinho é o único que se mantém ali, toda a gente a tentar criar linhas de passe, Robinho tenta fazer tudo sozinho, passa por Varela, vai a velocidade, à espera de uma linha de passe, não, sai o remate, fico com as pernas ali, já quase ao nível da quadra, André Sousa tenta-se ir para o contra-ataque, Alex Berlim perde a bola, Raul Campos dois contra um, vai sair o remate ao poste, tem os palais ao poste e pedem a posição lateral, os homens do Benfica. André Sousa terá golos e ainda maior emoção, já voltamos. Vamos graficamente agora os 5 que estão na quadra, a tentativa ali de colocar a bola na hora de Robinho, afasta a André Sousa, ainda Fábio Cecílio, Fernandinho, olha o Benfica com perigo, ou pode criar perigo, melhor dizendo, com o Diogo na marcação de Fábio Cecílio, recupera agora o Cardinal, isto toca mal, Raul Campos, é de novo o Benfica com o posse da bola. Passa longo para Fernandinho, é devolver a Raul Campos e o golo! Gol! E o golo! Benfica! Coloca sem vantagem a formação encarnada, quando está a jogar apenas um minuto e meio da segunda parte, melhor dizendo, passe longo para o Robinho, muito bem o Fernandinho depois com um toque, a deixar a bola ao alcance, entrega o Campos e o Espanhol na passada a bater a André Sousa. Sim, remate primeira, que é a tendência neste tipo de finalizações, muito nova é passa aí, é que dão mais pressão na joga com bola, até nomeadamente no pé forte, e nesse aspecto está a ser mais forte o Benfica nesse aspecto do Sporting, mas o Sporting vai existindo neste modelo. André Coelho, Rominho, é o Benfica no ataque, Rominho passa por Pedro Carim, ali é o passo para Hermes, está solto, vai rematar, põe a bola na área, e o golo! E o golo! O Benfica! Fernandinho! Aumenta para 2-0, a vantagem dos encarnados, em pleno pavilhão João Rocha, balde de água fria, ainda faltam jogar 11 minutos e meio, e o Benfica está a vencer por 2-0 esta negra, aqui no pavilhão João Rocha. Sim, é bem trabalhado, esses são colanços, primeiro por Robinho, o desequilíbrio é criado pelo dual mais pressionante, e permitir que do Azuma, que do Azuma, o Benfica, não organize ofensivamente. A agotação, Cardinal, Cardinal, vai arrematar Cardinal, ainda é de maneira, Pani Varela, Pani Varela, golo, golo, Sporting, reduz a formação da casa, relança completamente esta final, com esta jogada, com o Cardinal a ter grande mérito na recepção, a tirar ali, André Coelho do caminho, arrematar, Roncálio, ainda defende o primeiro remate, mas depois na recarga, Pani Varela, reduz para 1-2. Sim, mais de meio golo do Cardinal, realmente a fazer o trabalho de pivô, a ajuda chegou tarde, chegou, 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 atrasada, possível a tudo que o Cardinal conseguisse, digamos, simular e continuar a ser ameaçador, depois no ressalto, o Pani ia a marcar o golo, e agora, olha Roncálio, o remate, não agarra, o André Sousa, tenta, Deimos Morais, a recarga, tenta Robinho, a bola, a sair para o lateral. Sim, e agora, como se é, está relaxado o jogo. Sim, um golo de desvantagem, obviamente, está sempre possível de acontecer um empate, e a verdade é que, neste momento, o jogo está relaxado, é um facto. Não agou, para o Pani e Varela, aliás, no campeonato. 10 minutos e meio, jogados, mais um remate, fortíssimo, André Sousa, Fortino, Diego Goncálio, chega a todas. Quando o problema, no nível de orientação da barreira, porque o nível, quando o livre está, mais lateralizado, a organização da barreira, dos jogadores seguintes, tem, digamos, orientação, assim é mais difícil. Vamos ver. É tentar fechar ali, todos os caminhos, para a baliza, de Diego Goncálio, está ali pronto, para bater Merlin, a deixar, para fortir o remate, e o golo, Sporting, marca o Sporting, está empatado à negra, temos jogo, aqui no Ponteu João Rocha. Sim, como eu vim a falar, o jogo, o jogo está, está a revelar, tudo o que temos vindo a dizer, ou seja, a verdade é que o Sporting cresceu, e acaba por, portanto, tirar benefício desse crescimento, para marcar dois golos, agora, num livre, há pouco, num jogo de pivô, e a verdade é que o jogo está, imprevisível, estamos a 3 minutos e 57, no fim, e, e, tudo é literalmente possível, vamos ver como é que as equipas, agora se ajustam, a este empate, porque, vai algum arriscar, vão deixar correr, entre aspas, a segurança, e o cronómetro, até o fim dos 40, bem, fica até 5 voltas, o Sporting, deixa-me só interromper, mas aquilo que aconteceu na luz, acontece aqui também, ao volado, e temos que falar nisso, é que libertar fungos, dentro de um pavilhão, é, para jogadores de alta competição, para toda a gente, que não está metido nesta festa, é realmente, muito, muito perigoso, e abre-se nesta altura, as portas, tiba-se de arriscar, para a divarela, mas a recuperar, rapidamente a posição, naquele quadrado, defensivo, 2-2, com o Benfica a fazer 2-3, o Sporting a fazer 2-2, digamos defensivo, agora a bola, exato, é mais um 2-2-1, com o Fernandinho ali na área, muito móvel, esta equipa do Benfica, taticamente, remate de, e agora a bola colocada na área, por Tiago Brito, golo, golo, Benfica, Tiago Brito a colocar a bola na área, e Fernandinho, a bater o guarda-redes, André Sousa, está novamente o Benfica, em vantagem nesta final, repare-se, Merlin não conseguiu evitar ali o passo. É o 5º golo que o Benfica marca, nesta final, em 5 para 4, diga-se, além dos 2 golos que marcou, em 4 para 3, recorde-se. Fábio Cílio, está a trabalhar bem, a posse de bola do Sport, está à procura, à procura da zona de desequilíbrio, com alguma paciência, ainda tem tempo para ter alguma paciência, 3 minutos, ainda dá para ter essa paciência do jogo, em tensão, qualquer perda de bola, pode ser terrível para o Sporting, e está o remate, e aí está, golo, golo, Fortino, o Sporting empata, mais uma vez, 3 golos para cada uma das equipas, ao rubro, este jogo decisivo, para a atribuição do título nacional de futsal, muito bem, agora a jogada, Tiago ali a rematar, a bola rasteira, e oportuno, como sempre, a chegar, Fortino, para a emenda, para o fundo, da baliza de Roncalo, italiano, é ele quem vai matar, vai bater, aliás, o primeiro pontapé, da marca de penalti, com Cristiano Marques, na baliza, Fortino, 35 anos, frente a frente, com Cristiano Marques, 21 anos, a experiência, frente à juventude, vai bater, o martigolo, marca o primeiro golo, equipa do Sporting Club Portugal, está em vantagem, a formação da casa, muito bem apontado, este penalti, por parte de Fortino, ele que, recordo, é o melhor marcador, da liga portuguesa, com, o golo, marcado, os dois golos marcados hoje, soma 33 golos, na liga, Davos Moraes, é o segundo melhor marcador, é ele que vai bater, esta, penalidade, vai para a baliza, e Gonçalo Portugal defende, Gonçalo Portugal defende, parece que a história, bom, pode repetir-se, Cristiano está a queixar-se, de que, está ali, com muita humildade, aquela zona ali, em frente à baliza, Diogo, vai ser o segundo jogador do Sporting, a bater, Fortino marcou, Davos Moraes, falhou, e aqui Dele, Dele já nem olha, Diogo, frente a frente com Cristiano, vamos ver se bate, bate e o golo, golo, Sporting, aumenta para 2-0, nos penaltis, recordo que foi este o resultado, com que terminou, o jogo 4, na última quarta-feira, no pavilhão número 1, do Estádio da Luz, é a vez agora do capitão, Bruno Coelho tem que marcar-se, no Sporting, sagra-se, tricampeão nacional, Cristiano Marques, diz isto, João Mato, chora aqui na bancada, atrás de mim, jogo de muitas emoções, Bruno Coelho, repara-se para partir para a bola, vai bater de pé direito, o remate é à trave, e à trave, o Sporting, é tricampeão nacional, desalento, normal, e ao mesmo tempo, se vê que o mesmo tempo, e ao mesmo tempo, lembrei de cantar, que é a trave, e ao mesmo tempo, o controle da forma, amém,